Boa noite, senhoras e senhores, autoridades militares, meu querido deputado Castelo Branco, a quem eu saúdo a todos os parlamentares dessa casa. Consul Rafael Oidrach, consul de Israel em São Paulo, prezado e querido Rav Sani, a quem também eu saúdo todas as autoridades religiosas presentes aqui. A Bram Goldstein e meu querido amigo Fernando Rosenthal, presidente da Hebraica, maior clube judaico do mundo. Há 74 anos, um sonho milenar se tornou realidade. O Estado de Israel ganhou sua independência, o que permitiu ao povo judeu voltar a ter seu lar nacional depois de séculos de um exílio forçado. Há um mês atrás, relembramos o Yomachua, o dia do Holocausto, um terrível marco na história da humanidade, onde mais de 6 milhões, não só de judeus, mas também deficientes e homossexuais, entre outros, foram brutalmente mortos pelo regime nazista. E hoje, podemos comemorar mais um aniversário da independência de Israel. Duas datas com significados distintos, porém, que mostra a necessidade do povo judeu de ter uma pátria, um porto seguro, para que nunca mais algo similar aconteça. Israel se transforma, a cada ano que passa, numa recente missão de líderes da comunidade judaica de São Paulo a Israel, pudemos ver não apenas o Israel turístico, com suas maravilhosas praias na região de Tel Aviv. O Israel tecnológico, com o crescimento exponencial das startups, a Startup Nation. O Israel com o maior número de construções civis por metro quadrado. Mas sim, vimos o Israel da diversidade. Judeus liberais, religiosos, muçulmanos, negros e orientais, andando juntos e livres pelas ruas. Uma praia designada para a comunidade LGBTQIA+. E, do outro lado, uma praia designada para judeus ortodoxos. Vimos o Israel, que é o primeiro sinal de catástrofe, aonde quer que seja, é o primeiro país a enviar a mais completa equipe de resgate, com ajuda humanitária e médica, vi de casos como o Brumadinho e, recentemente, a Ucrânia. O Israel da liberdade, da justiça social e da igualdade, onde todos os cidadãos são iguais perante a lei. No setor infantil do maior hospital de Israel, o Tel Aviv, considerado o oitavo melhor hospital do mundo, senhores, 40% das crianças tratadas são árabes e palestinas, vindas de todas as partes de Israel, inclusive de Gaza. Porém, infelizmente, grande parte da nossa mídia não traz essas notícias de Israel. E quando a fazem, fazem de maneira distorcida, colocando muitas vezes Israel como vilão do contexto. Israel é um exemplo de democracia, a única democracia existente no Oriente Médio. E é esse Israel que tanto nos orgulha e que todo mundo tem que conhecer. Eu faço parte da segunda geração de minha família aqui em São Paulo, descendente de imigrantes poloneses e lituanos, fugidos do Holocausto. Enquanto minha esposa vem da primeira geração de imigrantes sírios e libaneses. Essa é a São Paulo que nos acolheu e abraçou de forma tão carinhosa. Pessoas de todos os lugares do mundo, raça e crenças diferentes. Nosso amor pela nossa cidade e pelo Brasil é incontestável. Mas nós, como judeus, temos muito orgulho e mantemos fortes vínculos afetivos, culturais e religiosos com Israel. Lutaremos e combateremos imediatamente toda e qualquer forma de deslegitimação do Estado de Israel. Um dos pilares da cultura judaica é a tzedakah, a justiça social. E isso podemos ver claramente aplicado em Israel, no mundo como um todo e em nossas entidades judaicas locais. Como forma de retribuir o carinho que nossos antepassados foram recebidos em São Paulo, nossas instituições não só atuam em prol dos necessitados dentro da comunidade judaica, mas também para toda a sociedade maior, quer seja por atuação própria, como também em parceria com os órgãos públicos. Essa é a cultura da nossa comunidade e que fazemos questão de passar para nossas futuras gerações, Ledor Vador, para que esse espírito filantrópico continue por muitos anos ajudando os necessitados e promovendo uma sociedade mais justa e igualitária. E aos nossos governantes, querido deputado Castelo Branco, senhores deputados e a toda a sociedade maior, em meu nome, em nome da Federação Israelita do Estado de São Paulo, contem com a nossa comunidade judaica. Afinal, como diz o lema da nossa Federação Israelita, juntos fazemos mais. Muito obrigado.